Um videozinho aí para a dinâmica. Essa aqui é a igreja Nossa Senhora Santana. Aqui é a rádio de FM Nova Floresta, é uma rádio comunitária. Aqui é a praça que faz parte da igreja. Essa praça foi construída, tem dois anos que essa praça foi construída. A igreja Matriz de Nova Floresta. Essa igreja é linda. Olha aí. Igreja de Nova Floresta. Olha como a praça é linda. Vou tirar aqui, fazer uma foto, filmar aqui mais de longe. Aqui é a árvore de Natal, que fizeram. Pois é isso. A igreja Nossa Senhora Santana foi construída mais de 100 anos. Essa igreja existe. Ela é linda. Dinâmica. Editora Dinâmica vai receber esse vídeo. Aqui é de Nova Floresta, Jaguaribe, Ceará.